Saúde mental é um assunto sério. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, foram registrados 3.900 casos de suicídio em Santa Catarina, de 2019 a setembro de 2023. Este ano, a campanha Setembro Amarelo tem o tema Se Precisar, Peça Ajuda. A iniciativa é parte de uma lei estadual aprovada aqui na Assembleia Legislativa em 2018. O mês de setembro é inteiramente dedicado à valorização da vida. A norma também prevê a implantação de canais de atendimento a pessoas em risco, além de ampliar a divulgação do tema e promover uma assistência interdisciplinar àqueles que precisam. E para reforçar o compromisso do Parlamento catarinense com o tema, foi lançada neste mês a Frente Parlamentar da Saúde Mental. O colegiado tem o objetivo de unir a sociedade civil e os poderes legislativo, judiciário e executivo em prol do fortalecimento da política de saúde mental catarinense. Se você está sofrendo, procure o Centro de Atenção Psicossocial do seu bairro ou município ou a unidade básica de saúde mais próxima. Lembre-se, se precisar, peça ajuda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto